Ritmo, é ritmo de festa! Ritmo, é ritmo de festa! Gente, dia a dia! Come on baby let the sit time bro 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 Nice Hey everybody! What's up? I got to be a macho man Macho, macho man Macho man I got to be a macho Open Gangnam Style Hey, sexy lady Open Gangnam Style Hey, sexy lady Oh, 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 oh Ah, essa que eu ia, vamos lá, essa aqui, ó Aqui, 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 vem cá, vem cá Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá Aqui, 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 agora, agora Agora, 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 agora Aqui, fora Fica ali, tá ali, ó, ó Vem, vai, vem, vai, aqui Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, 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 vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL